A gente tá aqui pra falar com o De Lázaro, porque lembra que a gente falou que o Cocho tava atrás de um camisa 10? E aí, esse cara vem, acharam o cara, qual que é? Delineador, você usa? Acharam sim, Kelly, acharam o cara, está naqueles nomes que a gente vinha trazendo e como possibilidade. É o Meia Giovanni, de 24 anos, que se destacou pelo Goiás, o Goiás conquistou o acesso ao contrário do Curitiba, na série B do ano passado. Ele chega, provavelmente amanhã, durante o fim de semana, ele chega a Curitiba pra realizar os exames médicos, definir os últimos detalhes e assinar contrato com o Cocha. O Giovanni teve contrato com o Corinthians por muito tempo, não teve muitas oportunidades lá no Timão, sempre foi emprestado, chegou a passar sem brilho pelo Atlético em 2015, se destacou mesmo, foi no Goiás no ano passado, já livre aí do vínculo com o Corinthians, não chegou a um acordo pra permanecer lá na equipe goiana e o Curitiba numa boa observação de mercado, já que é o Meia que foi um dos destaques de um time que conquistou o acesso, foi um dos líderes em assistências aí na série B, inclusive ele ficou marcado por um lance contra o Cocha no primeiro turno, no jogo lá em Goiânia. O Cocha venceu por um a zero lá em Goiânia e o Wilson pegou um pênalti cobrado pelo Giovanni no último minuto daquela partida, mas é um bom jogador o Giovanni, um dos melhores do Goiás que conquistou o acesso, é o novo Meia do Curitiba, Kelly. Bacana.